Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje novamente em Santa Catarina, desta vez na praia do Campeche. Quero mandar um abraço gigantesco aqui pra Lívia, menininha que tava com a gente lá na boia do Rio Bravo, lá no Beto Carreiro. Fiquei de mandar um abraço, esqueci nos primeiros dois vídeos. Então tá aqui Lívia, um grande abraço pra você e para os seus pais. Quero mandar um abraço também pro Roberto, do Uber, que trouxe nós aqui até na praia. E também pro Bambu Campeche, tá no Instagram galera. Nosso amigo lá de azul, grande abraço meu amigo. Galera, vamos fazer um detectorismo aqui, há relatos né, o Bambu falou pra mim que várias pessoas perdem muita coisa nessa praia. Ele mesmo já perdeu três Ray-Ban, um foi recente aí, faz um mês que ele perdeu um Ray-Ban aqui na água. E é isso aí, tô aqui hoje com a minha patroa. Bora? Bora, vou usar o Excalibur 2 e a Aguinara vai usar o Vanquish 440. As crianças vão usar os baldinhos, as pazinhas, a peneirinha. E é isso galera, detector de metal, Metal Gold. Pessoal, 10 vezes sem juros no cartão. Frete grátis pra todo o Brasil e o link do WhatsApp tá na descrição. É só chamar que você vai ter o excelente atendimento. Melhor atendimento do mercado, antes da venda e pós-venda também. Pessoal, só chamar a Metal Gold no WhatsApp, diretamente aí. Fala com o João, com o Chibá e eles vão atender vocês super bem. São vários modelos de aparelhos, né? E se você tiver alguma dúvida, pode chamar a gente no Instagram, que também tá na descrição. DetectorismoGi, Aguinara Braga. Pode chamar no Instagram, que se você precisar de alguma ajuda, algum conselho, qual detector comprar, pode chamar a gente que a gente ajuda. Galera, bora pra caçada. E aí, galera, tem um ID aqui. Achei, filho. Vamos ver se vai sair de primeira. Saiu. Esperar a água, vim aqui pra me lavar direito. Tá chegando. É uma tampa. Já achei. Uma tampinha. Vai pro lixo. Vida toda? O dia todo? Não, faz um ano e meio que eu faço isso. Saiu. Vamos ver, é um pedaço de ferro. Olha lá, ó. Então... Não, eu ponho aqui, ó. Eu ponho aqui. Aqui, ó. Aqui tem algo legal. O legal que eu falo, pode ser um acro, uma tampa também, que não seja ferro. Quantos filhos esse, mais um? Oi? Quantos filhos? Eu tenho dois filhos. A esposa também tem um detector também. Tá lá, ó, no... Na cor vermelha, lá, ó. Tá uma família toda agora. Veio a família toda na lua de mel. Faz isso, ó. Faz. E eles fazem também. Vai com o pinpointer do lado, às vezes. Pinpointer é um detector de metal, uma canetinha que vai procurando, assim. Ó, tá aqui já. Vamos ver. Dá dinheiro. Não. Eu não tenho sorte, né? Tem gente que vive disso, olha o que eu achei. E é ouro, cara. É ouro. Não, não é ouro, não é. Acho que não. Não, bijuteria. Não, brinco. Se for ouro, é... Não, não é nem ouro. Não, não é ouro. Bijuteria. Mas você já me deu sorte. Eu vou ficar mais um pouco perto de você. Rio Grande do Sul já deu sorte. Você vai ser detectorista, né? Não sei. É, provavelmente. É, normalmente quem fica interessado, daqui a pouquinho compra. Beijo, irmão. Boa sorte. Obrigado, meu amigo. Qual que é seu nome? Evandro. Evandro. Abraço, viu? Valeu. Então, ID aqui, ó. E descei escravado. Troquei de detector. O Agnara tá ali sentadinha. Na areia... Na areia seca aqui, né? Com o Excalibur. Ele não mostra o ID, né? Então, toda hora. Tô cavando bastante lacre. Né? Tem que aprender com o som dele. Ó. Então, eu troquei aqui de equipamento. Tô com... O Vanquish aqui um pouquinho. Vamos fazer um teste. Papel alumínio aqui. Aí, galera. É ID, nove, dez aqui. Provavelmente não deve ser um lacre. Se for um lacre, ele vai estar quebrado no meio. Mas não vai ser. Ó, ele tá aqui ainda. Saiu. Cadê você? Cadê você? Olha aí. Ah, papel alumínio. Aí, hein. Não é? Assustou um pouquinho. Achou alguma coisa. O ID, 12, mas tá cortando e tá bem rasinho. Eu acho que é só um pedacinho de papel alumínio, filho. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer assim. Aqui não. Aqui não. Tá aqui. Que mão você acha que tá? Nessa ou nessa? Nessa. Acertou. Que mão você acha que tá? Nessa ou nessa? Nessa. Errou. Tá nessa. E agora? Nessa? Acertou. Ó. Que isso? É ouro? Não é? É. Na verdade, é. Ouro. Ouromínio. É. É alumínio. Papel alumínio. É alumínio, só que dourado. Dourado. Assusta, né? Aqui, ó. Eu entrei no mar, eu perdi, ó. É desse tamanho? É. Só aponta ela pra frente, por favor. Não pega assim, não. Você pode fazer assim? Pra frente, com o dedo? Não. Assim. Só pra mim ter uma ideia. E é do mesmo tamanho? É. Igualzinha. O que que tá escrito dentro? Não tem nada. Igualzinha. Igualzinha, não tem nada escrito. É, eu entrei. Deixa eu ver. Eu entrei com ele, ela sumiu. Certo. Você vai achar... Eu me disse que você gravou, você tem página? Tem um canal no YouTube. Ah, é? Mas você daqui? Eu sou de Mojimirim, interior de São Paulo. Ah, nós também é de São Paulo. Mentira. Certo. Nós somos Júlia aí. Onde? Júlia aí. Nossa, do lado. Terra do... Você tava na água até aqui, ó. Mais ou menos mesmo, acho que eu abaixei aqui. Vem esse pedaço aqui. Vou procurar. Tá gelada, não? Aí, galera. Tá um sinal aqui, ó. Olha, o som é parecido com o que ela me falou ali, hein? O som é parecido. Galera, vocês não têm ideia o quanto que eu quero que saia essa aliança aí. Ah, já achei aqui, ó. Pujacinho de ferro. Vamos ver. Eu vou dar uma atenção maior pra esse lado aqui. Ver se eu acho alguma coisa. Aqui, filho, ó. Deixa eu cavar aqui primeiro. Pera aí. Tá aqui, ó. Espera. Ó o pezinho, meu filho. Tá aqui ainda. Esse é só dos altos e esse é só dos baixos? Esse é só dos altos? Esse é só dos altos? É. Tá aqui, parece, ó. Um grampinho de cabelo, ó. Mas ali aqui é só um ferro. É ferro. Prende no cabelo, assim, ó. Deixa eu ver se é só isso. Deixa eu ver se é só isso. Ah, tá ali, ó. Não, não é isso aqui. Tá por ali ainda. Deixa eu ver. Não, também não é isso. Nada. Pô, meu Deus do céu. Isso aqui é uma rolha. Até que, enfim, algo diferente. Puxador de zíper, galera. Até que, enfim, viu? Só lacre e tampa. Apesar de não ser muito, né? Papel alumínio tem bastante. Pelo menos sai alguma coisa diferente aí. Ó, bem. Vamos ver se eu pego aqui. Saiu. Olha. Olha. Será que é? Será que não é? Será que é? Ou será que não é? Será que é? Ou que é? Olhe, 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 olá. O que você acha que é isso? Nossa, meu Deus. Eu acho que é ouro. Você acha? Acho. Meu Deus do céu. Será que é? Vou até na minha boca. Desculpa, filha. Meu Deus do céu. O que é isso? Não, acho que não é. Não, não é. Certeza. Não é, não. É acessório de biquíni isso aqui, né? O quê? É acessório de biquíni. É muito levinho. Ouro é mais pesado. Mas seria bonito, hein, se fosse, hein? Pega aí, só me deixa cair. O que você achou? É ouro. Não é, filha. É muito pesado. Não é. É leve. Tá levinho daqui, tipo, pra guardar. É muito pesado. Tá leve, filha. Aí tá valendo. Vamos continuar. Tô aqui numa quadrinha de areia, ó. Cavando tudo acontece não. Pra que que a caboclo faz isso? Ó, enrola um pedação de papel alumínio e joga na areia da praia, que o lixo tá longe, ó. Ai, meu Deus. Aqui, filho. Tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Saiu já. Tá aqui, ó. Nesse montinho que o papai fez. Calma aí que eu vou falar pra você onde tá certinho. Tá aqui, ó. Nesse quadrado aqui, ó. É. Mas de novo, um lacre. Ai, meu Deus. Tá seguindo o nóis, hein, filho. O que? O lacre. Por quê? Por quê? Porque ele é chato. Por quê? Por quê? É, galera. Chegando o fim do dia. O vídeo tá bem curtinho. Ou não. Não sei. Aconteceu algumas coisas, né? Aquele anel da moça eu queria muito achar. Infelizmente, eu não consegui achar. Achei outro negócio. Achei outro negócio. Ó, eu achei aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá com som de tampinha. Vamos ver o que que é. Aí, ó. Já deu pra ver aqui, ó. Pega a tampinha aqui, ó. Aqui, ó. Deu pra ver, já. Olha aí. Prendendo o detector já. Pegando as manhas do som. Aí, galera. Chegando no fim aqui da nossa caçada. Pegamos um pouquinho de lixo, né? Lixo pra caramba, galera. Tem muita tampa, ferro. Bastante coisa. Lacre. Muito lixo aqui. Dos legais aqui, pegamos uma moeda de unhal. Uma de 25. Duas de 10 e uma de 5. Com ilhóis. Essa pecinha aqui. Desculpa, tá meio escuro. É... Não sei o que é. Eu acho que é alumínio, né? Igual eu falei na hora que eu peguei. Mas, se for alguma coisa mais legal aí, depois que eu lavar, limpar certinho, eu volto mostrar pra vocês. Mas, acredito que é lixo. Essa pecinha douradinha aqui, que deu um baita de um susto. É acessório de biquíni, né? E, já escureceu aqui, galera. Dei de cedo aqui nessa praia. Pegamos aqui... Logo no começo, né? Achei esse brinco aqui. Bem bacana, ó. Foi um susto também no começo. Peço desculpa aí da... Tá meio escuro, pessoal, né? A gente tá saindo da praia agora. Tá cansado? Eu não tô cansado. Por mim, eu continuaria. Mas, os intrusos da nossa lua de mel... Tá com frio. Então, nós vamos embora. Mandar um abraço aqui pro meu amigo André. É a lua cadeira aqui. Também aqui na praia. Tá ali com as cadeirinhas ali, ó. E agora vai ter um luau aqui. A lua vai sair atrás da ilha, que vocês não estão enxergando. Tá escuro. Vai sair a lua ali. Lua cheia, último dia. E... Galera. Detectorismo real é assim mesmo. Peço desculpa. Vou tentar colocar o mínimo de lixo possível no vídeo. Vou tentar mostrar os mais legais pra vocês. Apesar que tinha duas moedas aqui que não tava filmando. Acredito eu. Eu não tenho certeza. Porque a moeda dá sinal de ferro. E se eu for cavar, provavelmente eu não tava gravando. Eu não tenho certeza. Lembrando que se você quiser um detector de metal, Metal Gold, o link tá na descrição. Só chamar no WhatsApp diretamente aí o João, o Shibai. Vão te atender super bem. Melhor preço do Brasil. Melhor atendimento. Dez vezes sem juros. Frete grátis pra você aí, pra todo o Brasil. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.